A ideia de que eu vou começar a sonhar, eu vou começar a modificar o meu padrão mental e eu vou colocar para mim mesmo aquilo que eu quero ano que vem, em detalhes, tópicos, quais os tópicos que eu vou modificar na minha vida, no ponto de vista físico, emocional, mental e espiritual. O que nós vamos fazer de mudanças importantes, só no pensamento, esquece um pouco o que o mundo lá fora fala, entra um pouco no teu mundo e fala, quais são as condições que eu já tenho só de mudar o padrão mental, só de poder ampliar a minha base de crença, de fé, passo a passo, quando eu consigo fazer essa mudança pequena de 1%, de começar a sonhar, as coisas começam a acontecer como pequenos milagres, encontro uma pessoa que tem a mesma ideia, encontro uma empresa que tem o mesmo projeto, isso vai crescendo como uma onda, mas nós precisamos modificar, inclusive o planeta, para mudar o planeta nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso processo mental, e já tem tudo aí, os espíritos já nos disseram que eles estão conosco, que eles nos apoiam, explicam porque nós temos medo do sofrimento, porque nós temos o registro do sofrimento, explicam o que é sofrer, bem sofrer ou mal sofrer e como pedir, pedindo como? na prece, na oração, como que eu vou fazer a prece? Daqui a pouco, a dona Malene vai trazer a vibração, a vibração, ela tem o pedido, o agradecimento, mas ali nós vamos começar a colocar também, do meu coração, o que eu desejo? O que eu quero mudar? Primeiro, o que eu preciso mudar para voltar a sonhar? Começo do começo, qual é a minha mudança? Primeira, quando foi que eu deixei de sonhar? Quando aconteceu alguma coisa na minha infância? Quando eu era adolescente, quando eu era pequeno, que eu falei, não, que eu me desencantei? Eu vou voltar lá e falar, não, o meu espírito tem sempre o processo de se encantar de novo, porque nós temos isso como planejado, quando nós começamos a sonhar de novo, nós acessamos o nosso planejamento espiritual, e aí que está o interessante, antes de encarnar, nós fizemos um planejamento, esse planejamento já está aqui, no nosso disco, rígido de computador, quando nós começamos a voltar, a gente começa a acessar de novo um programa, ninguém está aqui à toa, todos nós viemos com um programa, esse programa foi bem agendado, assessorado pelos nossos mentores e pelos nossos amigos espirituais, voltar a sonhar é acessar esse programa, voltar a sonhar é acessar a possibilidade de fazer a mudança que o nosso espírito se propôs antes de encarnar, final de ciclo, não é um número que os homens colocam como calendário, mas nós podemos pegar essa energia de final de ciclo e falar, não, eu já tive esse final de ciclo, esse começo de ciclo, quando eu reencarnei, o que eu vou buscar dentro de mim? qual a possibilidade de eu voltar a sonhar, para que eu possa reconstruir, a partir daqui, ah estou velho, estou novo, não importa a idade, eu vou começar a reconstruir a partir de hoje, utilizando agora, as forças espirituais que estão no ambiente, que vão se aproximar de nós, e vão nos oportunizar, voltar a sonhar, que assim seja.